Salve galera ligada no Chagas Channel! Tamo na hora pra mais um vídeo pra vocês galera! E hoje a gente vai mostrar pra vocês aonde que a gente faz compra de produtos brasileiros. Hoje estamos com uma dica top galera, saca só! A gente faz compra online no site de amigos. Desde que a gente chegou, então faz mais ou menos uns 3 anos que a gente faz compra nesse site. E nesse site você encontra vários produtos brasileiros galera. Pra quem chegou agora, ou pra quem tá há um tempo e ainda não conhece, tá com vontade de comer umas paradinhas do Brasil, assim, os produtos brasileiros, esse site tem muita coisa legal. E eu vou explicar mais ou menos gente, como é que o site funciona. Mostrar pra vocês que é rápido, simples e fácil de fazer sua compra. E nas compras acima de 10 mil ienes o frete é grátis. E se você fizer a compra até as 2 horas da tarde, você consegue receber o produto no outro dia. Agora se passar das 2, você recebe daqui 2 dias em diante. A gente vai deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser ver. Se você se cadastrar pelo link que a gente deixou aqui embaixo, você vai ter um descontinho, então vale a pena você se cadastrar, hein? Velho, se cadastra pra pegar aquele descontinho maroto! Você entra pelo link que a gente deixou aqui na descrição, faz seu cadastro, e se você fizer a sua primeira compra de 10 mil ienes, na sua próxima compra você vai ter mil ienes de desconto. Cê é louco! Milão? Sério? Milão. Cê é louco! Por isso, se cadastrem pelo link que a gente deixou aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, gente! A gente vai fazer a compra com vocês. A gente vai mostrar pra vocês o que a gente costuma comprar, assim, que não acha supermercados japoneses, né? Então vamos lá, gente! O site é esse. De amigos! Primeiro de tudo, se você não é cadastrado ainda, você se cadastra. Quando você entra no site, você se depara com a promoção relâmpago. Essa é a primeira coisa que a gente clica, porque tem muita coisa boa e barata. Principalmente carne. Então, gente, essa parte aqui é a parte das promoções, tem bastante coisa. Também tem a parte só da carne, que é o açougue. Tem peixe, carne, frango. Tem também temperados, né? Tem até kits pra você que quer fazer aquele churrasquinho maroto e tal. E tudo que a gente for pegando, gente, vai entrar aqui, ó, no carrinho. E aqui vai ter o subtotal. Você seleciona a quantidade que você quer, ali no mais e no menos. Você pode mexer aqui. Tem até feijão. Nescau. Isso aqui, pelo amor de Deus, faz muita falta. Sazon também. Eu nunca usei o Sazon do Japão, mas o pessoal fala que não tem muito gosto. Então, geralmente, compro o Sazon do Brasil mesmo. Muita gente pergunta sobre café, porque aqui no Japão a gente não tem o pó de café. Então, aqui tem, ó, a gente tem até aqui. E não. E muita gente que vem pro Japão pergunta sobre desodorante aqui, porque o pessoal fala que é muito fraquinho. Então, tem desodorante aqui, gente. Feminino, masculino. Ó, tem vários desodorantes aqui também. Rexona, uh! E eu gosto muito desse tempero também. Ele é completo. A gente usa ele pra temperar tudo. A carne, o arroz, essas coisas. Outra coisa que eu acho muito útil também é esse alho em pasta. Vem um quilo de alho em quê? Ficar descascando o alho ninguém merece. Pelo menos aqui já vem amassadinho. Esse pão francês aqui, ele já vem assado e congelado. E é só você colocar naquele forninho de pão ou forno mesmo, que ele fica como se tivesse saído na hora. Tá bem crocante, né? Esse aqui eu indico também pra quem tiver vontade de comer pão francês. E agora a gente vai fechar a compra. Aí aqui, por exemplo, se não tem algum produto, né? Aí eles perguntam se pode substituir por outro parecido. Eu sempre coloco não, porque às vezes vem algum produto que eu não gosto. Então eu deixo como não. Aí aqui você escolhe se você quer o Kuroneko, né? Que é o tipo de transportadora. Ou a Sagawa. Eu boto sempre aqui, que o prete é grátis. A transportadora entrega pra vocês na porta de casa. E aí você só vai pagar a hora que o produto chegar na porta de sua casa. Aí aqui é o preço do imposto, porque tudo aqui no Japão tem 8% de imposto. O valor do pedido ficou R$11.333 com o imposto. Às vezes tem alguma alteração por como a gente pegou carne. Como é vendido por quilo, então às vezes dá aquela diferença de gramas, né? Então, às vezes, quando chega, dá pouca alteração no preço, mas não é muita coisa. Pouca coisa. Aí você confirma certinho o seu endereço. Aí você coloca a data, você pode escolher a data e também o horário de entrega. Confirma certinho todos os dados, o horário, o dia e enviar. Então, galera, como vocês puderam ver, é simples, rápido e fácil de você fazer a sua compra. Compra finalizada, só esperar chegar. E, gente, uma coisa muito legal também, que você pode fazer a compra pelo celular. Então, em qualquer lugar que você estiver, no serviço, horário de almoço, rapidinho ali, você pega e faz a compra. Gente, o The Amigos sempre faz umas promoções dessas. Pra quem vai receber o produto até dia 19 de outubro, na quinta-feira, vai ter essa promoção. E você pode escolher um desses três por apenas um ien. Gente, um ien é só uma moedinha. E fica ligado aí, porque o The Amigos sempre lança esses tipos de promoções, gente. Qualquer dúvidas e problemas que vocês tiverem com as compras de vocês, você pode entrar em contato com o suporte também, que eles são bem atenciosos. Então, gente, não perca o nosso próximo vídeo, que a gente vai abrir a compra pra vocês. A gente vai mostrar como vem embalado, tudo certinho, os produtos, né? A gente vai abrir com vocês, receber com vocês. E não se esquece de se cadastrar pelo link que vai estar aqui embaixo. Corre, se cadastra pra fazer sua compra e ganhar aquele descontinho maroto. Se você gostou do vídeo, já sabe, like maroto. Não deixe de se inscrever no canal. Siga-nos nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo, valeu e é nóis! Obrigado.